A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Entrem. Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu não sou pintor, eu sou operário. Eu morei um pouco em Paris e então a plateia aqui, ela admira histórias profundas. Ela não é seduzida pela facilidade da linguagem. Então, embora o filme tenha sido muito bem recebido, em todos os festivais onde ele esteve, mesmo no Festival do Rio, foi muito bem recebido. As pessoas ficam muito emocionadas com o filme. O filme toca o coração das pessoas. E poder estar aqui é maravilhoso, porque é justamente uma plateia habituada a filmes mais, vamos dizer, difíceis. E eu acho que as pessoas compreenderam muito bem essa razão de vida da doutora Anísia, a obra que ela deixou. Paris é o centro cultural do mundo, né, assim, é um lugar onde tudo acontece. Todo mundo que passa por aqui tem lembranças importantes, assim, culturalmente falando, os artistas que trazem seus trabalhos. Então, eu estou muito feliz, é a primeira vez que eu tenho um filme aqui e eu adorei. Muito bom, muito obrigada, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Olha que linda. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Muito obrigada.